Mãe que amei, salva-me, com minha oração Eu preciso ser, salva-me, meu amor Pai, preparas a me rezar na presença das nações Qual um cálice cheio duro e ungido me farás Tua bondade e graça, todos os dias eu perdi Mãe que amei, salva-me, com minha oração Eu preciso ser, salva-me, meu amor No final, pelo teu poder Eu estarei do mar Pra sempre Em mim Graça Em mim Em mim Em mim Se não dá É que a vida Que a morte 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 Por Teu amor, Teu amor, Teu amor Teu amor, eu preciso ser salva Por Teu amor, eu preciso ser salva E eu sou certa que a bondade nos recorja Todos os dias que serão E eu estarei contigo até a consumação dos séculos Amém Pai, nada me falta Pois me guardarás, meu pastor Mas terei no coração Quando eu deitar e dormir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau